As dezenas de fotos expostas na parede demonstram o orgulho da Vera pelas pessoas que fazem do CIS da Unisc ser referência a 25 anos. No mural estão as lembranças mais recentes desta história. São momentos em que os futuros profissionais das áreas da saúde, voluntariamente, ao lado dos professores, vivenciaram na prática a realidade de uma pandemia. A gente conseguiu realmente impactar positivamente, ampliar a cobertura vacinal, porque daí a gente tinha mais um serviço oferecendo, a equipe se empenhou. A gente teve momentos que a gente tinha 100 alunos voluntários vacinando. Foram coisas emocionantes, até hoje eu fico emocionada, de saber que esses alunos foram solidários, saíram de suas casas e eles não tinham recebido a vacina ainda e vieram participar da campanha de vacinação. E isso é uma formação que a graduação de poucas universidades ofereceu e a Unisc conseguiu fazer. A Vera atua no CIS há 25 anos, ou seja, o mesmo tempo de existência do serviço. E ainda se emociona ao falar do trabalho desenvolvido por este importante setor de formação da universidade. Mas ela acredita que é possível ampliar os serviços de atendimento. A gente é uma universidade comunitária, quem mantém o CIS são os cursos de graduação. A gente precisa pensar nisso. A gente tem muitos projetos, projetos voltados para a questão da formação, mas não só da formação como para a oferta de atendimento. A gente tem o desejo de montar um serviço especializado em obesidade infantil. A Luísa está no quarto semestre de medicina. Ela é uma dos 607 estudantes com atividades curriculares que participaram no ano passado da mobilização para vacinar a população em Santa Cruz do Sul. Ah, e ela também está em uma foto no mural. Foi bem intenso. A gente ficava o dia inteiro aqui, a gente parava só no meio-dia para almoçar. A gente atendia aqui no CIS e ali perto do ginásio, aqui na Unisc também. E era o dia inteiro lotado até as quatro da tarde. A gente não parava. E nós éramos mais de dez pessoas em cada local. E era bem intenso. O pessoal de Santa Cruz aderiu bastante à vacinação. Muita gente nos agradecia e aquilo enche o nosso coração, dá um orgulho, uma esperança nas pessoas, na humanidade. É muito bom. O Serviço Integrado de Saúde da Unisc atende a comunidade em quatro áreas. Enfermagem, nutrição, psicologia e medicina. Só para se ter uma ideia da importância do CIS, durante a pandemia, em 2021, foram mais de 58.700 serviços realizados. E 44.508 vacinas aplicadas contra a Covid-19. O foco do serviço está na prevenção e promoção da saúde. Ao todo, o CIS oferece 29 tipos de atendimentos, como vacinas, educação alimentar, psicoterapia e muitos outros. A Thais veio agendar um pré-câncer. E a dona Doralice é usuária há 11 anos. Mas tem muitas outras pessoas que buscam os serviços do CIS. É um atendimento melhor, a gente consegue se abrir mais em falar com o problema que a gente tem. E é uma referência boa. Tudo o que é feito aqui no CIS eu gosto. Eu adoro, adoro o CIS. O atendimento é ótimo, as gurias são excelentes, tratam muito bem. A gente se sente muito bem à vontade e eu estou muito feliz. Um ano e pouco que nós moramos aqui em Santa Cruz e desde então a gente tem usado o CIS. Eu acho que é extremamente importante, né? A questão das vacinas, as vacinas a gente sempre faz aqui também. Agora eu tenho um bebezinho também, a gente traz ela aqui no CIS. Então eu acho que é extremamente importante para a comunidade como um todo e também para a comunidade acadêmica, né? O horário de funcionamento do CIS é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3717 7480.